É onde o camp tá subindo. Tá aqui em baixo na minha frente. Ah, ele que foi lá no Jorgen. Ah, Arorami, tu não ia lá mano. Tem dessa? Não. Tá, então vou ter que te tancar aqui. Tem agora de palhaço do meio ali ainda? Tem, acho que tem. Duas escadas tem. Tem, duas escadas tem. Eu vou pegar o Jorgen lá do Jorgen aí. Vou pegar o infinito do Duracarys aqui. Não tem muita palhaço por aí, velho. Eu acho que eu morro, mano. Você tem alguma palha de CK, hein? Não sei, tem biblioteca? Não, joga sem biblioteca, joga sem. Vou descer e pegar o Vought de novo. Tá subindo. Tá, ok. Gen 8, 6 e lá na rua até. Eu tô, eu tô no Jorgen aqui. Cara, é muito ruim de tancar, vai ter que ser muito lento. Tá parado na porta. Thank you. Ele errou? Não, eu desviei. Agora eu fico parado. Senão ele vai ter que esperar o poder. Ele vai esperar, não? Meu Deus. Meu Deus. Consegue pular? Consegue pular. Eu vou... Me encontra lá embaixo, se dá. Tá. Peguei o Vought agora. Vou dar um W aqui. Ah, eu morro. Mano? É. Não, né? Não tem pallet, não. É. Não tem pallet, não. Ah, é, espera. Espera, espera enganchar para não me dropar. Esse cara tem cara que dropa. Espera, é Basie? É Basie. Não, não é basic. Na real, popa, 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 popa. Agora não dá pra ir resta. Tá parado aqui na porta do meu lado. Dá pra alguém forçar o portão do meu lado e o outro... Calma. Ah, eu vou por aí então. Não, eu vou pegar o portão. Calma aí, calma aí, Demolish. Não vai solo não. Augusta, então, calma, calma. Desce aí. Desce vocês dois, pô. Vai portar o Demo e o Augusta vem por aqui. Isso, ele tá nessa porta, ele tá nessa porta. Se ele agressivar no Demo, você salva. Tá parado aqui ainda, Bill. Ah, só abre o portão. A Olivia tá vendo. Aqui não, é aqui, mano? Não, tá indo no Augusta. Errou o hit. Eu vou abrir, eu vou abrir primeiro. A Olivia chega pra ajudar. Olivia, não vem pela esquerda, vem pelo meio, tá? Por aí, aí mesmo, na sua direita, tá isso. Não, não, não. Não, 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 não. Isso, no buraco. Pode vir, eu. Eu tô aqui. Nossa, tinha mesmo, velho. Eu tô aqui. Nossa, tinha mesmo, velho. Agora o portão, velho. Tá vindo em mim? Não, pegou. Vem, pode salvar, passar. Ele chegou, velho. Vai expulsar vocês? Ele veio aqui na porta, voltando. Tá, eu tô pelo esse buraco aqui da porta. Ele me deu dash. Desci, desci. Tá, eu tô meio bizarro. Fica atrás de mim, Demolito, pra ele não me jogar fora. Ele vai tentar esperar seu bagulho. Você passa? Passa só. Nice. Perfeito. Que to... Ah, peguei check. Ah, vem em mim no meio do mapa, tem check nesse look que ele consegue. Não. Pode, eu tô locker check, mano. Tô longe pra cacete. Quantos anos. Mano, aí ele não te busca não, tem que ser M1 só. Tem que ser main vilão? É. Main, main, mano. Tem que ter três unicórnio, mano. Porra. É porque um unicórnio ele te busca. Não sei se você sabe ovo e manivela, mano. They are respawning the navigator. Morri. Peraí, gente. Eu vim me enviar uma visa pro papai. Eu tô nova aqui na Junk. Peraí, feicou. Cadê ele, mano? Main. Ah! Que? Cara doido, mano. Oxê. É, eu acho que ele tava vindo. Inacreditável. Vou main, mano. Pode ir. Esse cara é muito louco, mano. Seu roubo pra cacete. Eu não tô louco. Eu não tô louco. Fulei. Vem embora. Vem em mim. Vem em mim, não sei se. 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 A gente ainda palhaçadinha ficou avançado ali. Eu vou pegar. Tá nova ali. Tá nova ali. E eu tô nova. Eu tô nova. Tá na demande de bairro. Beh... T demolhação IROREMZU NOSAER��A 3 vá. Deixa eu tancar uma pro careca. Vou abrir 1. Eu vou pegar a porta 27. Vou carregar no meu background. O que foi? Cheguei 1. Oxi! Tá abrindo 1. Eu jogando de spirit aí. Tô com medo do no head, mano. Tem um rolo, mano. A sede tá aberto. O que? A aréia, anel, isso? Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Não tem. Tá vindo também? Tá vindo. Tá na merda aqui, mano. Vem para este meio de mapa ainda. Tem uma chamada pedra. No 4 tem algo? Não. Na jungle, tu vai ter 5. Na jungle, não tem. Essa jungle, pera, você dropou. É, dropou, puta merda. Eu falei que eu dropei. Tô encrencado. Nossa, quem que tá aqui? Ele te ignorou. Ele deu duplo vault na elita de preb e eu dei W pra cheque. Meu Deus. Nossa, mano. Eu não paro de dar sedex. Nossa, não sei como eu tô vivo ainda, véi. O caniboy é o topinho irmão. Nem. Adrenal. Aquele bambuza cheque ali, né? Eu vou pegar a porta do 9. Você deu W? W caralho. Olha o noidão do monstro. Que coisa que eu acho que ele tem, doido. Olha o que é do monstro. É 9, né? Ele tava veloz mesmo. É, ele foi no portão? GG a dele agora. Conta todos, pô. Cada gente tem um limite de 8 vezes. Tá vendo em mim ainda? Ah, tem um zumbi aqui, véi. Devei falar agora. Vamos e vai lá. Sa Go Amei a Adriana testando outros bonecos, velho. Tô com ele no gen do Ek. Cara, que que esse cara tá fazendo? Por que que ele dá tanto double back, mano? Aqui é a posição perfeita. Ah, se ele ia tomar hit. Ah, vou popar, vou popar. O último já? Eu vou pegar um. Ele vai abrir o portão? Ah não, o Nuri tá velho.